Vamos lá, vamos para a sequência, vamos lá que nós temos muita informação. O novo terminal urbano aqui de Maringá está quase pronto. A prefeitura teve uma ideia, vai licitar uma empresa, uma empresa ganhadora, vai administrar essas lojas todas lá do novo terminal. Para a prefeitura não ter que botar um departamento só para cuidar do aluguel, que pagou e quem entrou, quem saiu. Então a empresa vai ser a gestora desse segundo andar lá do terminal. O Amaro foi saber disso, vamos ver. A maior obra em execução hoje em Maringá, urçada a um custo de mais de 60 milhões de reais, deve ser concluída em novembro. Há duas semanas, o terminal recebeu a visita do prefeito, vereadores e profissionais ligados à construção. O prefeito Ulisses Maia falou na oportunidade que deve passar para a iniciativa privada a administração do terminal. A Câmara aprovou já o processo de gestão da parte de cima e nós faremos agora, já está no processo de licitação, já deve publicar em breve o edital, onde nós concederemos para uma empresa, uma administradora, a gestão de todo o espaço. Então a prefeitura vai ter um contrato com uma empresa e esta empresa vai fazer toda a locação dos espaços. A administração do terminal intermodal de Maringá deve ficar com a iniciativa privada. Pelo menos esta é a proposta da prefeitura, que já enviou o projeto para avaliação da Câmara de Vereadores nesta terça-feira. A Câmara ainda vai discutir o assunto nas duas próximas sessões. O projeto deve ser aprovado, segundo o presidente Mário Rossocaua. Com certeza os vereadores já estão sabendo do que se trata, vai ser aprovado. Então a prefeitura vai fazer uma licitação para uma única empresa pegar e administrar a parte comercial. Que lá dentro nós vamos ter, logicamente, lanchonetes, restaurantes, mercados, lojas de souvenirs. Então, ao invés de a prefeitura tratar diretamente com cada empresa dessa, não vai contratar uma única empresa que vai ser responsável para fazer as devidas locações para a instalação dessas diversas lojas que vai ter dentro do terminal. Limpeza e segurança do terminal também devem ser licitadas. O prefeito disse também que vai terceirizar o serviço, ao invés de contratar pessoas para cuidar da parte da limpeza, vai também terceirizar. Mas eu não acredito que seja nessa mesma licitação para cuidar da parte comercial. Eu acho que a parte da limpeza deve fazer uma nova licitação, outra licitação para contratar uma empresa para cuidar da parte de manutenção do terminal. Tá certo. Então, boa notícia. Então, uma empresa ganhadora vai cuidar da gestão dessas lojas, tiveram essa brilhante iniciativa. Legal, é isso mesmo. Deixa eu ver.